Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aka e galera bem-vindos a Empire of Sin aqui no canal do Aka, mas que um prazer ter vocês comigo E galera, temos algumas coisas aqui pra fazer, mas antes de começar o vídeo eu quero agradecer demais a presença de todos vocês que participaram dessa série até aqui Eu pretendo fazer esse episódio mais um e daí eu vou encerrar a série de Empire of Sin porque eu acho que já foi o suficiente pra conseguir mostrar do que se trata o jogo pra vocês E eu realmente espero que vocês tenham curtido até agora, galera, Empire of Sin é bem interessante, né? Fala sério, é legal, é legal, é divertido o jogo, é bom, é bom Mas vamos lá, vamos lá, vamos para a jogatina então Galera, é o seguinte, tá? Olha só Eu tenho algumas missões aqui pra fazer, eu tenho essa missão aqui de falar com o Groover, que inclusive ela tá aqui marcada pra mim Eu tenho essa missão aqui de falar com o cara que é o Chad Stranger, tá? E além disso, eu também tenho um encontro aqui, um Meet pra falar com o nosso amigo ali Como é que é o nome dele? Esqueci o nome dele Cadê? What? Pera, what? Sit down com o... Enfim, com esse cara aqui, com o Donovan, isso Eu tinha esquecido completamente o nome dele Então, galera, vamos por partes, como diria o Sr. Jack, né? Deixa eu entrar aqui dentro primeiro, let's go Vamos dar um look lá Não, assim Ok, agora sim Beleza, e eu quero falar exatamente com esse cara aqui Ah, é o Groover que quer falar comigo É você, ai Interessante, será que aconteceu alguma coisa com ele? Vamos conversar com ele aqui Talk, por favor Ué, o que? Por que eu não consigo falar com você? Talk Muito estranho Você veio pra cá, então Pronto Por que que eu não consigo falar com ele? Estranho, galera Não entendo O que que tá rolando? Deixa eu curar ele, vai Toma aí, amigão Curado em nome do Sr Além disso Além disso, eu quero Sinceramente, não entendo Se o Groover precisa falar comigo Porque em raio de motivo Eu não consigo falar com ele Alguém consegue me explicar ou não? Ah, eu tenho que ligar pra ele Então, vamos ligar pra ele Pronto Sim, eu quero Quero chamar ele Vamos conversar com ele E aí, não? O que? Eu me tornei inimigo do Donovan? Por que? Ô, Donovan O que que eu te fiz, bicho? Do nada? Pera, não Tem alguma coisa errada, né? O cara queria O cara marcou um sit-down comigo E de repente ele Simplesmente virou meu inimigo WTF É, assim, bem estranho Porque em teoria Eu tenho que falar com ele Mas não consigo falar com ele Então Sinceramente não Não entendo, galera Tá bom Whatever Não vamos falar com ele mais não Pronto Decidi Tá, eu tenho um sit-down com um cara Que eu estou em guerra Interessante Interessante Vamos lá conversar com ele Ah não, é com essa mulher aqui Que eu tenho que falar? Vamos lá Vamos viajar pra cá Vamos conversar com esse cara Vamos ver o que que tá rolando E é isso Tá, então tem um sit-down aqui Vamos começar o sit-down Sim, eu quero começar o sit-down Por favor Você quer que eu quebre Meu arrendimento com o Frank? Sorry, não vai rolar Isso aí, Brian Não vai rolar, tá? Tipo, você é um bom amigo Eu queria te manter De manter como amigo Mas Você não manda no que que eu faço Eu mando no que eu faço Sacou? Bro Ah Deixa eu vir falar com esse cara aqui agora Com o Doctor Strange aqui Let's go Travel to Galera Eu esqueci de comentar Eu coloquei o pause na barra de espaço Uma coisa linda Uma coisa maravilhosa É isso Meu Deus do céu Minha vida mudou Vamos ali falar com Com o nosso amigo Inclusive eu não tô conseguindo Falar com ninguém, né? Aparentemente eu não consigo falar mais Falar é uma É uma atividade Proibida Aparentemente Olha só Qual o meu problema, hein, galera? Sinceramente não entendo Deixa eu me curar Perfeito Me curei Agora eu consegui falar Beleza E aí, Sr. Alfonso Capone Eu tenho alguma coisa pra você Que pode ser do seu interesse Que talvez você queira saber Ah O que? Eu não sei de quem você está falando Ah é? Você tem, é? Parece que a sua chegada Não é tão bem-vinda aqui Ah Aquele cara ali Está querendo Tipo Matar você Sai swap Te cortar Te podar Ah Então Eu vou lá Me introduzir Parece uma boa ideia Beleza Parece uma boa ideia Deixa eu me introduzir aqui Pro nosso amigo Tá? Deixa eu ali Conversar com meu amigo E aí, amigão? Deixa eu Conversar com você Bom Em teoria Deveria ser ele Aparentemente não Isso aqui é só um Um bandido qualquer Beleza Deixa eu tentar Falar aqui Com o nosso amigo Também Tá? Beleza Agora Agora é possível Falar com ele Bodo Você tem um minuto? Até dois Pra você Obrigado Chefe Tem alguém Dos velhos dias Na cidade E eu gostaria De ajudar aí E eu gostaria Da sua Ajuda Pra fazer ele morto Ah Lembra que eu Te falei Sobre o meu circo? Ah 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 Você mencionou isso Mais de uma vez Ok Você acidentalmente Perdeu isso Ah Não queria Desrespeitar Mas eu nunca erro Hum Interessante Ah 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 Beleza O que vou falar Vamos lá Vamos lá Você dá um tiro nele É isso aí Beleza Vamos lá Meu querido Simplesmente vamos lá Eu tenho que ir pra dentro do Índico Palm Perfeito Vamos lá Vamos cumprir essa missão aqui Aqui dentro Viajar pra cá E vamos cumprir essa missão Galera Vamos entrar aqui dentro Cara eu tenho muito dinheiro Tenho que gastar esse dinheiro de alguma forma E por algum motivo Eu comecei a perder dinheiro ali também Quem Ah Quem é o nosso amigo Esse cara aqui que eu tenho que conversar Beleza Vem pra cá Hum Eu estou aqui só pra ver o show Vá à frente Só vai Estou aqui só pra ver o show Meu querido Só vai Quem vai conversar com ele É você meu querido Vem cá conversar com o cara O que você está aí do outro lado Mandei todo mundo vir pra cá Você está aí Viajando na maionese Conversa com o cara aí Ô amigão Você se lembra de mim? Hum Realmente? Eu perdi Só mais do que um lugar O cara quer me dar 20 dólares O que é que você está representando? Ok Completei a missão E é isso Tranquilo É nóis É hora de conversar com ele de novo? Vamos conversar com ele então O que foi que você não atirou? Tranquilo Tamo junto Se você acha que você cumpriu sua missão É isso Tamo feliz Ganhei 5 mil Uau Eu ganhei 5 mil Eu não vi nada O Hulk Miller leu um novo talento Beleza O que é isso aqui? Submachining Hum Muito interessante Eu gosto do submachine Shatter Impact Não me interessa E o milim Vai dar 60% De dar knockout Não me interessa também Submachining É um pouco mais interessante Submachining é muito forte Pelo menos eu considero Principalmente pra média distância Pra ele Seria maravilhoso Ter uma submachine Seria realmente maravilhoso Ok? Vamos sair aqui Vamos ver o que mais Que tem pra gente fazer Deixa eu pausar O que que tá rolando? Você tá com o coração partido? What the fuck? Pera Tem alguém com o coração partido O que que tá rolando? Hulk Miller? Menos 20% de moral Game Ah, ele tá preocupado Com a Maria Tá Só quem Ele tá preocupado Com a Maria Porque ele tá Amando a Maria Beleza Tem essa missão aqui Do CMA ainda Pra gente fazer Né, galera Vamos vir aqui Vamos comprar Esse lugar aqui Tá Vamos comprar Esse lugar aqui Quero comprar ele Comprar esse lugar aqui E vamos fazer aqui De um speakeasy Sim, por favor Pond Night Club Perfeito Night Bullser Club Pond Bullser Club Pronto Ok Let's go Perfeito Comprou um lugar Eu quero Além do mais Dar uma melhorada Nele aqui, né Melhorar um pouquinho Do ambiente Perfeito Faz o rush aí Do ambiente Ah O World Mouth Também seria É, não Deflect Né, não Também É, mas nada Só isso Tô gastando muito dinheiro Com essas coisas aqui Tranquilo Ah, uma coisa que Seria importante É colocar ali Pra servir a bebida Correta Tu, tu, tu Ok, pronto Little Italy Tem que vender A coisa correta E Spilsen Tá vendendo O correto aqui também Por que eu não Eu não estou produzindo Isso aqui, eu acho Sinceramente Acho que eu não Produzo aquilo ali Seria um problema Certo? É, eu tenho que começar A produzir aquilo ali De alguma forma, tá Eu não tenho produção Disso aqui, ó E eu tenho consumo Então, na verdade Onde eu estou tentando Servir isso Eu não estou servindo isso Tá Então é bem importante Ter isso em mente Aqui O que que tá rolando aqui? Menos 940 mil De Hackett Costs Interessante Ok Vamos pra próxima missão, galera Vamos ver aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui rapidinho Ok galera Vamos lá, tá Uma das missões Que eu tenho que fazer aqui É retornar nesse cara Então deixa Eu tô aqui do lado Oh crap Vamos lá falar com ele Lúcio Pronto, é isso Vem pra cá Vem pra cá Vamos bater um papo com o cara Vamos terminar a conversa Com ele aqui Vamos ver o que que vai rolar Galera, eu estou pensando Seriamente em invadir Outro lugar Tá Eu realmente estou pensando Em invadir outro lugar Acho que nós já temos força O suficiente pra isso E eu queria muito Dominar a Little Italy Minha notoriedade Já está grande o suficiente E a gente consiga fazer alguma coisa Desculpa Eu não vou te proteger não Meu querido Você vai lá Fala merda pra mim E agora fala Ai meu Deus Me protege Cara, por que que você está fazendo aí Por que que vocês estão parados aí What the fuck Vocês não conseguem sair daí agora Interessante Meu Deus Why Por que que eles não conseguem se movimentar Automático O que que está rolando O Hugo Miller é um pouco mais rápido Vocês repararam nisso Beleza Vamos conversar com o cara aí Conversa com o cara Boa tarefa Cumprindo com o cara O que que era o problema dele Ele só era um Um canalha da rua Que tinha alguma coisa pra provar Tentando marcar a cidade Não sei o que Vai aparecer mais Igual a deles Eu não estou preocupado Por que que você está me ajudando Porque eu sei do meu lugar Eu sei do meu lugar Falando que você está certo Você está mais interessado No seu coração Espero não te decepcionar Tamo junto É isso aí Então completei a missão Ganhei de notoriedade E ganhei uma arma Que aparentemente Que eu não consigo colocar o mouse E saber qual arma que é Então a próxima missão É encontrar o CMA Bem que eu não estou Vou encontrar o Yale Eu gosto do Yale E eu costumo me dar dinheiro Vamos lá no Yale E aí amigão Vamos dar Travel to Perfeito Vou entrar lá dentro Vamos conversar com o Yale Vamos ver se ele vai ter Alguma grana aqui Alguma coisa pra nos entregar E aí meu querido Vamos conversar com ele Se bem que é o guard E aí amigão Como estão as coisas aí Você viu o Frank Yale Ele está ali do lado Ele foi sujo Enfiou o nariz onde não era chamado Então é melhor ele ser cortado Se você quiser salvar ele Venha depois da meia noite E traga 100 mil dólares Dê-me Frank Frank Yale Não está legal né Eu tenho que entrar Nesse lugar aqui Depois da meia noite Não Eu tenho que entrar Não O lugar chama After Midnight Tá Saquei Eu tenho que dar um jeito No Frank Yale Vamos dar um Travel to Pra cá Vamos cumprir nossa missão Vamos dar o Yale Pra variar Maldito Ok Eu quero Consigo entrar Não né Foi atacado Por Ladrões Já era Deixa eu colocar O Al Capone Aqui do lado Vem pra cá Meu amigão Tira aquele cara Ali Vai ser o suficiente Pra derrubar ele Perfeito White Hand Guard Não amigão Não Você atacou o outro guarda What the fuck E nós temos Nossa querida Amiga Aqui 88 Vem pra cá E dá um tiro Dali Marinha Tá de boa Vamos lá Pronto Yes Pronto né Ganhei um riflezinho Aqui Beleza Plane rifle Deixa eu olhar uma coisa Você tá com o que na mão Você tá com a shotgun Mas eu tenho quase certeza Que eu peguei um rifle É Eu peguei um rifle Peguei um rifle bem forte Inclusive 82 Pra 86 Tá Deixa eu ver o que a Maria Tá usando Maria Você tá usando esse rifle aqui Que é 62 Pra 68 Tá Eu acho que eu prefiro Esse outro rifle O de Seifer Beleza E agora Você Vai pegar Aquele rifle Que a Maria Tava usando Que é esse aqui Beleza Na segunda mão Segunda mão Você não pode fazer nada Segunda mão Você não pode fazer nada Beleza A Maria Na verdade Você Você poderia pegar A submachine gun Não Não machine gun Mas a submachine Que tava Ah Você não pode equipar Crap 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 Pera Então E a Maria Na segunda mão Ela pode usar aquela submachine Não pode? Quase certeza que pode Na verdade Não Ok Whatever Eles Olha isso É o que a gente tem pra hoje Perfeito Vamos pegar todo mundo aqui E vamos entrar lá dentro do bar O que que tá rolando aqui Com a mão branca Tá bom? Aqui dentro Tranquilo E aí amigão Então você apareceu Depois de tudo Não quero começar em você O que? Eu pensei que você Não iria aparecer Eu não te culparia Por isso Me entrega o Frank Antes que eu Perca a cabeça Vai Ah Você quer o Frank? Claro Bom Nós dois queremos o Frank Por diversas razões Por uma razão ou outra Na verdade ele fala Eu gostaria dele Porque ele tem Algum O que? Ele tem alguma coisa grande Ele tem alguma Ele possui alguma coisa grande Alguma coisa assim Que ele falou Ah O que que você quer dele, né? Ah Você Ele falou que você Roubou o meu dinheiro de mim, né? Ah Eu Aposto que ele falou Provavelmente Ele te deu Algumas histórias Pra ajudar ele Não foi? Ah E eu aposto que ele E aposto que você engoliu tudo O Frank O Frank roubou 300 mil Ah Da gente E agora fugiu Ah Levou um tempo Mas ele Nós 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 Nastigamos ele até aqui E então Então nós Encontramos ele Escondido Atrás de Poderosos amigos da cidade Você É Propriamente dito, né? Ah Eu não lembro se eu gosto do Frank ou não Sinceramente não me lembro Eu lembro que ele me devia dinheiro Ah Acredite no que você quiser Ah Fica sua cabeça pra trás Ah Ok Ah Não tem Eu não tenho motivo pra mentir pra você Mas eu tenho certeza que o Frank tem Você tá cheio de merda Você Você falou, né? Ah Você trouxe os 100 mil dólares Você falou que ele deve 300 mil Por que que você tá pedindo os 100 mil? Essa é uma boa, tá? Eu vou mandar essa Eu vou mandar essa E deu certo Ah Bem Você foi esperto em perguntar Porque eu não posso Eu não posso Pegá-lo Ah Você não é Grosso o suficiente Alguma coisa assim E Nós sabemos de todas as suas conexões aqui Nós Poderíamos nunca Ter nosso dinheiro de volta Do Frank Mas Ah Se você realmente Se importa com ele Você vai me pagar Legal É só o combate Ele zoa deles Amigão Corre não Ok Cadê esse outro cara? Cadê ele? Tá lá dentro Tá aqui Pra você sair Tem que ser por aqui, né? Tem que ser por aqui Tem que ser por aqui Tem que ser por aqui Tem um round Será que você vem aqui pra fora? Tem uma aqui Outra ali do lado Tem mais alguém? Não, não tem não Perfeito Basicamente esses dois caras Então o que eu vou fazer É correr pra cá Anda pra lá mesmo Tá de boa Vamos acabar com a mão branca aqui Pior que tem um monte de guarda agora Pra andar no meio dos turnos, galera Mas vamos lá Vai dar certo Tá com meu guarda Pior que não é meu guarda, né? É guarda de outros caras ainda Ainda tem isso Nós temos a Maria Aqui também Beleza A Maria pode vir A gente gosta da ideia dela Vim pra cá Pode ir pra lá, Maria Faça seu movimento longo aí Tranquilo Pega um coverzinho aí Eu acho que os guardas Vão matar esses caras Isso é muito difícil Esses caras Aguentarem os guardas Vez do nosso amigo ali Do Groover Monk Tranquilo Hora do guardinha E agora é o Rubo Miller, né? Certo? Acho que é Rubo Miller Pode vir pra cá também Vamos fazer a invasão ali Rubo Miller não está preocupado pela Maria Yes Beleza Foi lá Andou até lá dentro Agora outro guarda As caras só estão andando até ali dentro Tirinho Um Ok Mão Branca está enrolada Mais outro guarda Muito guarda aqui, né? Olha Repara como invadir esses lugares Deve dar trabalho, galera Tipo, deve dar muito trabalho Invadir esses lugares Tá, vamos pra lá O Capone Aproximar desses caras Invade aí, vai Daqui a pouco é a vez da Maria Muito guarda ao redor desses caras Pensei que ele ia vir em cima de mim Sinceramente achei que ele ia vir em cima de mim Vez da Maria Vale Vamos lá Vamos lá Maria Boa Eu quero que você ative o Overwatch pra cá Come on Boa Protégio aí Esses caras não Tipo Impossível eles aguentarem Basicamente Vai ser nem eu que vou Que vou dar cabo Simplesmente é impossível De eles aguentarem Vez do guardinha Chegou lá Porrada Vez que ele ia dar porrada Não deu não Você consegue vir até aqui Vem Tranquilo Sempre pegando um coverzinho ali Só pra dar um migué Meu Deus do céu Na cara Na cara também GG GG Pronto Viuamos o cara Não recuperamos nada E agora Eu tenho que conversar Com o meu amigo Aqui Com o Frank E aí Frank Como vai você Frank Vamos bater um papo Tá Vamos bater um papo Ahm Você esteve mentindo pra mim Frank Mentindo sobre o que Aquele cara ali Falou que você pegou o dinheiro dele Eu não mentiria Alfonso Não importa O que eles te contaram E eu sou Eu quis dizer É claro Que ele disse isso Ele queria me matar Hum Você não pode ter dinheiro Do homem morto Frank Se Não faz sentido Ele querer você Morto Não faz sentido Frank Ele queria você Morto Ahm Ok Você tem que acreditar Eu não acredito muito bem Em você não Frank Hum Onde você vai fazer O meu lugar Eu aperto O que O cara tá indo pra minha Safe house Tem uma coisa Muito errada Tem uma coisa Muito errada E ele não me deu dinheiro Ele me deu uma metralhadora Minha notoriedade subiu Ok Uau Isso aqui é tudo mão branca Se isso aqui for tudo mão branca A gente tá ferrado Galera Tá invadindo o lugar aqui Olha isso Uau galera Uau Uau Galera É o seguinte Eu acho Vamos lá É o seguinte Eu vou encerrar esse episódio No próximo episódio Eu vou Invadir Mais uma safe house Tá bom No próximo episódio Eu vou tentar Praticamente Dominar A região da Little Italy De uma vez Invadindo aqui O Raging Colts Safe house Vai ser perigoso Vai Tá Uma vez eu tentei invadir aqui E deu errado Numa jogatina Que eu fiz à parte Mas eu vou tentar Porque Isso significaria Que nós Praticamente Dominaríamos Completamente A Little Italy O único lugar Que não seria nosso Seria esse aqui Que é do Donovan Tá Mas Eu já gosto Dessa ideia aqui De alguma forma O Raging Colts Guardas Estão hostis a mim Esses caras aqui não estão Mas esses caras aqui estão Sei lá Estranho Vou encerrar Tá galera Muito obrigado Por terem assistido Até agora Meu nome é Waka Aquele abraço E até mais Tchau Tchau